A saúde pública do Amazonas, que há um ano e meio não recebe a devida atenção, passa pela pior crise sanitária dos últimos tempos. Milhares de mortes ocorreram que foram provocadas pela falta de gestão, que permitiu o sistema colapsar. Após a primeira fase da Operação Sangria, onde a ex-secretária de Saúde, Simone Papaz, foi presa e exonerada, o engenheiro Marcelo Scampelo assumiu a secretaria. Neste período, muita coisa aconteceu. Mais escândalos, mais operações da Polícia Federal, prisões e a crise da falta de oxigênio, que aconteceu no início deste ano. Pessoas morreram asfixiadas por falta do insumo. Como o engenheiro civil Marcelo Scampelo mostrou que não foi uma escolha adequada, feita pelo governador Wilson Lima, para assumir uma das mais importantes pastas do seu governo. Na quarta fase da Operação Sangria, Marcelos foi preso. Campeelo foi o terceiro secretário de Saúde, preso e exonerado. Com uma forte chance de ser o novo secretário, o engenheiro civil Silvio Romano Benjamin Júnior, que respondia até a última terça-feira pela Secretaria Executiva de Controle Interno da Secretaria de Estado da Saúde, assumiu interinamente o comando da pasta e é o favorito para permanecer no cargo. Silvio Romano, na gestão do ex-governador José Melo, que também foi preso na Operação Estado de Emergência, o ex-governador fazia parte de um esquema criminoso de desvio de verbas da saúde, consistindo na terceira fase da Operação Maus Caminhos. Nesta época, Silvio era secretário-executivo de Administração do Estado. Já na gestão de Wilson Lima, esteve à frente do Hospital João Lúcio. Em 2016, Silvio Romano esteve na lista dos inelegíveis por irregularidades na prestação de contas na administração direta e indireta de Manaus. O gosto de Wilson Lima, por administradores que já estiveram à frente de pastas importantes de governos condenados por corrupção, mostra que não há um critério específico para a sua escolha, o que demonstra um completo desleixo pela coisa pública e principalmente por uma pasta tão importante que é a da saúde de um Estado que cuida de milhões de pessoas.